Vídeo do Seijinho Novo, Percy Jackson e o Ladrão de Raios roubou minha alegria. Percy Jackson é um filme que... Nunca vi, vale a pena? Comentem aí, deixa nos comentários. Calma, é disso só aceitar. Sendo quatro delas usuárias de entorpecentes. Só que é muito difícil de apontar onde que exatamente esse filme errou. Porque é praticamente em tudo. E é isso que nós iremos analisar hoje. O filme começa mostrando Zeus contando ao Poseidon que alguém roubou o raio dele. O cara é literalmente o deus do trovão e ele deixou alguém roubar o trovão dele. Isso seria tão idiota quanto o Batman perdeu o Batmóvel porque ele estacionou na vaga de deficiente e guincharam o carro dele. Como que você perde o seu trovão, Zé Mané? Pra piorar, Zeus ainda acusa o filho do Poseidon de ter roubado o raio dele. Baseado em absolutamente nenhuma evidência. Eu terminei o filme, só que até agora eu não entendi de onde que ele tirou isso. Então ele dá o prazo de 14 dias pro filho do Poseidon devolver esse raio ou ele vai começar uma guerra. Sim, o deus do trovão acha que é uma boa ideia começar uma guerra com outros deuses sem o deus dele. Oxi, quem perdeu o raio foi tu, maluco. Deus do trovão começaram a guerra sem trovão. Ir para uma guerra sem a sua maior arma é tipo cagar na casa da namorada sem glade e aroma intenso. Isso nunca dá certo. E outra coisa, o próprio Zeus proibiu... A dica pra todo mundo que for pra casa na namorada. Usa um fricu... Mantenha um fricu na sua bolsinha. Na bolsa, aquele fricu, sabe que você dá cinco esguichadinhas? Deu piriri, cinco esguichadinhas, caga. Você tem que passar antes de cagar. É, antes de cagar. Acordei rico hoje. Passa a privada. Eita! Caraca! É isso aí, eu entendi nada. Ele acordou rico, ironia. Ah, tá, entendi. Os deuses de terem contato com seus filhos. Então como que o Poseidon vai avisar o filho dele que isso tá acontecendo? E o filho dele realmente precisa de um pouco de contexto. Porque ele é um rapaz chamado Percy Jackson. Eu nunca vi também. Mas ele não faz ideia de que ele seja filho do Poseidon. A única coisa que ele sabe é que ele gosta muito de água. Afinal, ele é filho do deus dos mares. E graças a isso, ele tem o poder de ficar sete minutos debaixo da água. Aqui, me desculpe, mas é uma bosta de poder. É uma bosta, porque tem gente que fica mais. É, tem gente, assim, humano, sem dom de nada, sem nada. Sem ser filho de Poseidon que fica embaixo da água. Onze, doze minutos. Qual que é a utilidade disso? Então não é mérito nenhum. Ser campeão da banheira do Gugu? E segundo que sete minutos nem é tanta coisa assim. Tem gente que fica mais de vinte minutos debaixo da água e a pessoa nem é filho de Poseidon. A pessoa é filha de um cara chamado Marcos. Além desse poder completamente inútil, o Percy não fala isso não, mano. O que é isso, velho? Nossa! Caraca, velho. Não, para, Seijinho. O que é isso? Os manos estão voltando, mano. Foi muito abençoado com inteligência. Porque chega uma professora nova na escola e o Percy nem estranha o fato de que ela já sabia o nome dele. Isso sem contar que em casa ele mora com a mãe dele, que é uma pessoa muito legal. Mas ele também mora com um padrasto, que é um cara muito escroto. Então como você pode ver, a vida dele está um pouco complicada. Daí a escola do Percy faz um passeio no museu que está tendo exposição da Grécia Antiga. E lá o professor dele explica que ocasionalmente os deuses vinham à Terra para meter uns bonecos. E quando eu digo ocasionalmente, é eufemismo, tá? Os deuses vinham o tempo todo aqui meter bonecos. Fizeram uma cacetada de filho, como você vai ver daqui a pouco. Parece que tem uma noção, depois que eu vi esse filme eu comecei a achar até que o Mr. Catra era um deus grego. A professora nova chama o Percy Jackson de cantinho para conversar, o que é muito esquisito. Porque ela fica olhando para ele de uma maneira muito desconfortável. Não é saudável, sei não. Gente, que estranho. E realmente é bastante esquisito, porque no caso ela se transforma num morcegão. Ataca ele e começa a perguntar para ele onde ele escondeu o raio dos eus. E ele obviamente não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Por sorte, o melhor amigo dele, o Groover e o professor dele aparecem para afugentar essa morcegona. E eu tenho que falar para você que essa morcegona é afugentada muito facilmente. Eles só aparecem e ela foge, o que não faz o menor sentido, porque ela voa. Tudo bem que ela está em desvantagem numérica, mas eles estão limitados ao chão. Já ela voa! E dois deles ainda têm a mobilidade limitada. A vantagem da batalha era 100% dela. Por que ela fugiu? Depois disso, o professor explica que aquela coisa, na verdade, era uma fúria. E o Percy descobre que ele é um semideus. E que o melhor amigo dele, na verdade, é o guardião dele. Ou seja, o Percy Jackson não tem amigo nenhum. A única pessoa que ele achou que era amigo dele, na verdade, só estava trampando. E agora muitos outros inimigos podem vir atrás do Percy Jackson. Porque por algum motivo, todo mundo acha que ele roubou o raio dos eus. O cara é a Enel agora para ficar roubando luz dos outros. Daí o professor dá uma caneta para o Percy. E ele diz para ele usar aquilo somente quando extremamente necessário. E aí você pensa, pô, essa cara é uma bomba. Ou um lança-chama, ou sei lá, a porra de um vape que não acaba nunca. Mas não! É só uma espada! O que tem de tão especial numa espada que ele precisa guardar as sete chaves? Pra que esse alarde todo? Enfim, eles voltam pra casa do Percy pra avisar a mãe do Percy de que os inimigos encontraram ele. Porque, obviamente, a mãe dele já sabia que ele era um semideus e que, eventualmente, viriam atrás dele. E, na verdade, foi exatamente por isso que ela casou com um cara escroto. Porque ele é tão fedido que o cheiro dele escondia o cheiro do Percy e evitava os inimigos de encontrarem ele. Só que, assim, a mãe dele não podia simplesmente ela parar de tomar banho? Ao invés de ter que casar com um marido abusivo? Ou simplesmente dava o desodorante do Cristiano Ronaldo pro Percy? Só que agora que os inimigos encontraram ele... Nossa, que desculpa, cara. O Percy precisa ir até um acampamento meio sangue. Um acampamento para semideuses como ele. E se esse lugar é seguro pra ele, por que ele tá indo só agora? Por que a mãe dele teve que ficar 15 anos casada com um merdinha, sendo que era só levar ele pro acampamento? Mas acho que também é porque absolutamente nada de bom acontece em um acampamento. É só você ver sexta-feira 13, o acampamento de férias do Lucas Neto, o Enigma da V-Tube, Camp Rock. Nada de bom pode vir de um acampamento. No caminho do acampamento, eles são atacados por vacas sendo arremessadas por um minotau. E o Groover, que é metade bode, até tenta proteger o Percy e a mãe dele. Só que não dá muito certo e a mãe dele acaba sendo capturada. E é mentira, tá? O Groover só fica olhando. O Percy derrota o monstro com a ajuda de sua super espada, mas ele desmaia logo em seguida e ele acorda somente três dias depois, já no acampamento. E ele fica impressionado com tudo que ele vê. Tem uma porrada de semideuses ali. Os deuses realmente estão fazendo um grande turismo sexual na Terra. Tem filho demais pra apenas 12 deuses. E todos esses semideuses estão treinando para se tornarem os guerreiros que eles estão destinados a serem. Mas eu não sei se tem muita utilidade eles ficarem aí treinando com espadinha, escuro, barco e flecha. Sendo que no mundo moderno já existe AK-47 e tanque de guerra. É verdade. E o Percy se sente meio deslocado com tudo isso, porque ele não é um guerreiro como todos os outros que estão ali. Ele diz que ele é só um garoto normal com dislexia e TDAH. Mas o Groover diz que esses são exatamente os poderes dele. Dislexia e TDAH! Se isso fosse poder, eu seria o Henrique e o Hulk! E como exatamente ele usaria o TDAH dele pra lutar contra um literal deus grego? No meio da luta ele ia ficar pensando se ele lembrou de tirar a roupa do varal. E eu entendo que o filme tá tentando te mostrar que você pode ser um herói mesmo com transtornos neurológicos. Sim, você pode, mas eles não são o seu superpoder! Eles são transtornos que você precisa tratar! Eles não te dão nenhuma vantagem na batalha, como insinua o Groover. Você não vai reagir a um assalto só porque você tem dislexia. Enfim, o professor dele da escola, que na verdade é um centauro, mostra pro Percy a casa que o Poseidon construiu pra ele. E é muito legal, muito bacana. Ele só esqueceu de colocar parede. O pai superpreocupado que tem vários inimigos querendo atacar o Percy, e ele dá pra ele um quarto sem parede. Além disso, como que o Percy vai levar as namoradinhas pra assistir uma Netflix nesse quarto sem parede? Aliás, você sabia que ele é pra assinar Netflix de graça? É só você usar... Meteu o AD, né? O link na descrição dele, hein? Meteu o AD. Agora, voltando pro vídeo... Outra coisa que tá me incomodando bastante nesse filme é que os gregos não conseguem guardar o pinto dentro da calça. Os deuses têm uma penca de filho, e teve gente que claramente passou o rodo em cavalo e bode. O professor também explica que ele pretende levar o Percy até os eus pra provar a inocência dele. Como que nasce o Minotauro, então? Assim. Como que surgiu o Minotauro? Como que nasce? Eles são seres mágicos. É. Entendeu? Mas como que surge? Não, mas eles não são um semideus. Como que pode ser? Minotauro não é um semideus, é uma raça. Mas como pode ser uma etéria de humano e uma etéria de cavalo? Não, mas não é, tipo... Ele não é um semideus. Mas essa espécie, ela teve que evoluir de alguma coisa. Evoluir do que é mágica. Não tem que evoluir. A moça surgiu de algum lado, tu não acha, não? Não, ela surgiu. Só foi lá. Foi o Deus fez errado. É mágico. Magia é isso. Ele tá tentando muito passar pano. Cara, porque Minotauro é uma raça, tá ligado? É uma raça. Eles já são daquele jeito. Ele tá tentando muito passar pano. Não é como se fosse, tipo assim, um humano. Ele não é humano. Ele é um Minotauro, entendeu? Papai, papai. Deu pra entender o que eu quero dizer? Eu tô olhando pelo lado do Harry Potter, porque os Minotauros são uma raça diferente. Que não tem nada a ver com os humanos. E quem que de fato roubou o raio dos eus, né? Isso seria bem difícil, porque quem roubou o raio nem tá usando ele. O professor até fala que o raio é a arma mais poderosa do mundo, mas quem roubou não tá usando. E aliás, com certeza, o raio não é a arma mais poderosa do mundo, professor. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de ir ao Olimpo, o professor diz que o Percy precisa treinar. Não mentiu. Caralho. Porque lá fora está cheio de perigos como a Fúria e o Minotauro. Uma foi afugentada sem nenhum esforço e o outro foi derrotado pelo Percy sem nenhuma experiência em combate. Então eu acho que não tá tão perigoso assim lá fora. Mas de qualquer forma, ele precisa treinar e o grande treino dele é pique-bandeira. Eles jogam o pique-bandeira. Pra poder entrar no Olimpo, você tem que jogar pique-bandeira. Quando o cara falou que ele ia ter que treinar pra entrar no Olimpo, eu acho que ele ia ter que matar um dragão, sobreviver uma semana no mato, alguma coisa que provasse o valor dele. Fazer uma baliza, roubar um chocolate na Americanas, conseguir um emprego na área de TI, mandar um kickflip, espirrar sem piscar o cu, ganhar uma batalha de rima, zerar Dark Souls, abrir uma empresa fantasma. Mas não, pique-bandeira. Tudo bem que nesse pique-bandeira, as pessoas lutam com espada e escudo, mas eles também não morrem tão fácil assim. É um bom terapia. Atacado não, ele é arrebentado, ele é esmurrado. Só que ele se cura a tomar água. E aqui fica bastante claro que essa história foi escrita por homem. Porque o homem, ele pode ter perdido um braço, que ele só vai beber uma água, no máximo tomar um Tilenol e deitar. O Percy realmente é tudo que o homem quer se beber. Uma água tá ficando de boa. E eu sei lá quando que o Percy aprendeu a lutar com espada, mas ele já sai derrotando todo mundo. Ele até vence Annabeth, que é uma das melhores guerreiras do acampamento. E assim ele vence o pique-bandeira. E aí tá todo mundo confraternizando depois do pique-bandeira, só que do nada, na fogueira, aparece um capiroto maluco, dizendo ser o Hades. E ele quer que o Percy entregue o raio do Zeus pra ele, em troca da mãe dele. Sim, foi o Hades que sequestrou a mãe dele. Mas o professor fala pro Percy não dar trela pro Hades. Ele ainda quer que primeiro o Percy vá falar com o Zeus, prove sua inocência, e só depois ele vai resolver as coisas com o Hades. Isso porque não é a sua mãe que tá sequestrada, né, ô Pocotó? Enfim, obviamente o Percy não fica contente com essa solução, e ele decide ir falar pessoalmente com o Hades, esclarecer que ele não tá com o raio, e esperar que dessa forma ele devolva a mãe dele de bom grado. Também não é dos melhores planos, mas inteligência nunca foi forte desse garoto. A Annabeth e o Groover decidem ir junto com ele, e eles perguntam pro Luke se ele sabe como chega lá. Porque o Luke é filho de Hermes, o mensageiro do Olimpo. Então ele tá sempre indo e voltando do submundo. Pra quem não conhece tão bem a mitologia grega igual eu, super intelectual, o submundo é onde mora o Hades. Eu usei disso porque eu joguei Hades. O Luke não sabe exatamente onde fica a entrada pro submundo, porque ele não conversa com o pai dele, mas ele sabe uma maneira de descobrir. A Persephone, a esposa do Hades, tem várias pérolas espalhadas pela Terra, que ela usa pra se teleportar. E o Luke tem um mapa que revela a localização dessas pérolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem três delas. E cada vez que eles encontram uma pérola, o mapa revela a localização da próxima. E assim que eles localizarem as três pérolas, o mapa revela a localização da entrada pro submundo. Que porra de mapa específico é esse? Quem que fez esse mapa, os roteiristas? Muito conveniente! E essas pérolas também são a única maneira deles conseguirem sair do submundo depois de resgatar a mãe do Percy. Dessa forma, eles se dirigem pra primeira localização. Mas eles descobrem um pouco tarde demais que aquele é o covil da Medusa. E a Medusa, nesse filme, parece uma vilã da novela da Sete. Uma senhora que faz comentário raci... Peraí que a nossa cachorro quer entrar. É a Nami? É. Ai, que susto. Eu juro que eu vi um porta batendo. Tá trancada a porta? Vou ver. Ô, Nami. Vem cá, Nami. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. A Nami virou uma burguesa safada. Ela só quer ficar no ar-condicionado. Entendeu? Você acha que ela fica no ventilador? Não. Ela quer ficar no escritório porque no escritório tem ar-condicionado. É isso. Nem parece que era ver ela lá. Tu morava na rua. Entendeu? Vamos voltar. Você acostumou com a vida de burguesa já. Vamos nessa. Pode a play? Aham. Assista na Avenida Paulista ou o seu professor de biologia quando você troca o shampoo dele por desinfetante e ele perde os cabelos e parcialmente a visão. Eu acho muito legal que tem uma mulher aleatória junto com a Anabef. E a Anabef fala pra ela não olhar diretamente pros olhos da Medusa. Só que a Medusa fala ai, vai, olha pra mim, pô. Específico. Aí ela olha. Ela olha mesmo. Ela é picurificada da hora. A coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Não é possível. E me proporciona momentos ótimos como esse. Enfim, eles têm bastante dificuldade em lutar contra a Medusa por não poder olhar diretamente pra ela. O Percy, por exemplo, tem que ficar olhando pelo reflexo do iPod dele. Então a Anabef joga uma caminhonete pra cima da Medusa pra você ver como o treinamento do acampamento é inútil. Eu duvido que eles tenham ensinado isso lá. E aí, eu não entendi nada dessa cena. Se alguém que lê o livro puder explicar nos comentários, eu agradeço. Porque dá a impressão que a Medusa é cega. Ela fica procurando o Percy apalpando o chão. Ela fica, Percy! Aí ela encontra o iPod dele e ela fica olhando pelo reflexo do iPod. Eu não entendi nada. Mas daí o Percy corta a cabeça dela e eles decidem guardar a cabeça. Porque o feitiço da petrificação funciona mesmo com ela morta. Agora, como eles sabem disso? Não sei. Não é como se eles tivessem testado. Enfim, eles encontram a primeira pérola e se dirigem pra localização da próxima. Mas no caminho, o Groover dorme no volante e quase mata todo mundo. Então, eles decidem passar a noite num motel vagabundo. E lá, eles descobrem que o Percy... O Alisson falou que no livro é explicado que ela persuade as pessoas. Por isso que ela pede pra mulher olhar a mulher olhar. Se tornou um fugitivo da polícia porque o padrasto dele denunciou ele como o sequestrador da própria mãe. Assim, eles vão com bastante cuidado pra localização da segunda pérola. Está num museu baseado no Panteão Grego. Só que a pérola tá no topo de uma escultura e não tem como eles pegarem na frente de todo mundo. Até porque o Percy é um fugitivo da lei. Então, eles voltam à noite e a Annabeth nocauteia todos os funcionários que estavam ali fazendo a limpeza. E tem uma porrada de funcionário ali pra fazer a limpeza de um único salão. Isso não é trabalho pra tudo isso de gente. É tipo quando tem trabalho em dupla na escola e seus amigos folgados perguntam se pode fazer dupla de oito. O Percy usa os sapatos alados que o Luke emprestou pra ele pra alcançar a pérola. Mas assim que ele pega os funcionários acordam e se transformam na Hydra. Mas por que cargas d'água a Hydra tá trabalhando na limpeza do museu? É tipo contratar o Superman pra ser jornalista. Isso é uma das coisas mais absurdas dos quadrinhos. O cara é praticamente um deus mas das oito às dezesseis horas ele tá escrevendo um artigo pra choqueio. Lex Luthor destruindo a cidade e o cara escrevendo sobre o novo affair do Chico Moeda. Enfim, eles lutam contra a Hydra e o Percy burro do jeito que ele é não conhece a história da Hydra. E quando você corta uma cabeça dela nascem duas no lugar. Então ele não corta uma não corta duas ele corta todas as cabeças dela. Ele só vence porque o Groover usa a cabeça da medusa pra petrificar ela. depois disso a localização da terceira pérola é revelada e ela está em Las Vegas num cassino. E nenhum deles estranha o fato de que simplesmente deixaram entrar três moleques num cassino sem pedir o RG. Lá dentro eles usam muita droga e pela primeira vez nesse filme eles se divertem. Eles paqueram, eles apostam, eles se divertem tanto que essa acaba sendo uma propaganda muito positiva para as drogas. Mas o Percy começa a escutar uma voz na cabeça dele dizendo pra ele parar de usar droga e aí ele recobra a lucidez. Daí ele consegue pegar a última pérola e eles fogem de lá roubando um carro. E lá fora eles descobrem que eles ficaram cinco dias dentro daquele cassino sem nem perceber de tão drogado que eles estavam. Credo, essa tal de drogas é horrível mesmo. Mas isso significa que o prazo que Zeus deu pra eles entregarem o raio se encerra no dia seguinte. Então mais do que nunca eles precisam resgatar a mãe do Percy antes que uma guerra começa o mapa. Ele tem, mano, o seijinho dos animers. Ali, ali, ó. Ali é o Hatsunimiko. Aqui, ó. Ali é o Hatsunimiko. E ele tem vários pokémons. Vocês não vão ver porque nosso cabelo já tá por cima, mas ele tem o Hatsunimiko. É, não dá, mas confia. Aqui em cima, ó, tem uma Hatsunimiko. A mãe do Percy antes que uma guerra começa. O mapa revela a entrada pro submundo que fica em Hollywood por algum motivo. Eu achava que a entrada pro mundo dos mortos ia ser um lugar tipo pirituba. Mas chegando no castelo do Hades, eles não conseguem convencer o deus do submundo de que eles não roubaram o raio. E por conta disso, o Hades não pretende devolver a mãe do Percy. Quem diria que o plano do Percy de ir de mãos vazias pra uma negociação ia dar errado. E pra surpresa de todos, eles encontram o raio dos eus escondido dentro do escudo que o Percy tava levando. Que na verdade é o escudo do Luke que ele emprestou pro Percy. O Hades fica maluco achando que eles estavam tentando enganar ele. E ele solta as almas dos mortos pra devorarem o Percy e seus amigos. A Persephone derruba o Hades, salva o Percy e companhia e deixa eles irem embora. Porque ela também não quer que comece uma guerra. Só que lembrando, o único jeito deles irem embora do submundo é usando as pérolas da Persephone e ele só tem três delas. Sendo que agora eles estão em quatro. E eles não pensaram nisso antes. Realmente a inteligência não é o forte desse grupo. Então o Groover se oferece pra ficar no submundo. Ele até tenta parecer que tá fazendo algo nobre, mas ele só quer fazer muito coito com a Persephone mesmo. Porque pelo visto ela é uma das Furries. De volta ao mundo dos humanos, o Furry se sai correndo em direção à entrada do Olimpo pra devolver o raio dos erros. Mas é claro que ele encontra o Luke no caminho. O Luke queria que o Perse levasse o raio até o Hades pro próprio Hades começar a guerra e o Olimpo ser destruído no processo. E assim que os deuses estivessem mortos, os semideuses iriam governar o mundo. Agora, por que que um maluco de 17 anos quer governar o mundo? Coisa mais idiota. O cara não ia aguentar que o semideador de Curitiba quer governar o mundo? Ele devia seguir o exemplo dos pais e só sair por aí fazendo turismo sexual. Esses acampamentos de fêmea só tem os projetinhos de Hitler mesmo. O Luke e o Percy batalham entre si e o Percy quebra altas caixas d'água pra conseguir derrotar o Luke, deixando várias pessoas sem tomar banho naquela noite. E sim, o Luke é derrotado por aguinha. O cara que conseguiu roubar o trovão do Zeus é derrotado por aguinha. O Percy pega o raio e sai correndo pra devolver o Zeus antes que ele comece a guerra mais escuro. Não, ela entregou. Ela deu o raio de volta. Ela entregou o raio de volta? Por que ela entregou o raio de volta? É porque ela não queria causar guerra, ele falou. E daí? E daí o quê? Ela não podia ser dela mesmo devolvido o raio? Ela resolveu dar de volta o raio pro moleque de 16 anos? Sim. Nossa senhora, não sei o que mais doido nesse filme. Estúpida que poderia existir e graças ao grande, o maravilhoso treinamento de Pique Bandeira Olha lá, ela não pode sair do sub-mundo. Pronto. Ele consegue chegar a tempo. O Pique Bandeira é o grande herói desse filme. Aí o Percy explica o que aconteceu e também pede pro Zeus trazer de volta o amigo bode dele lá do sub-mundo. O bode não parou nem pra tomar um copo de água gelada ainda. Bom, e nada disso teria acontecido se Zeus não tivesse proibido os deuses de verem os seus filhos. Porque aí o Luke não teria crescido com tanto problema com o pai ausente. E o motivo dessa proibição foi o próprio pai do Percy, o Poseidon. Porque quando o Percy nasceu, o Poseidon começou a deixar de lado as responsabilidades dele com o Olimpo. Ele só queria saber do filho dele. Mas novamente, quais exatamente são as responsabilidades do Olimpo? O que eles fazem além de muito surubão? Eu não tô vendo o Zeus ajudando quando tem apagão. Ou o Poseidon subindo a maré pra organizar uns campeonatos de surf. Só o Hades que tá fazendo o papel dele de torturar os mortos. Enfim, depois de salvar o mundo, o Percy volta pro acampamento e ele e a Anabeth ficam na maior paquerinha gostosa. Porque assim, eles não são, tipo, primos. É verdade. Eles são literalmente primos. Eles são primos? Eles são primos. Caraca. Mano, assim, eu sei que os filmes dos livros de P.S. Jackson não são muito bons. A galera fala bem pra caramba, mas esse filme parece ser muito ruim, mano. Meu Deus. Sem meme. Esse filme parece ser muito ruim. Não sei se o Cedinho exagerou, mas, cara, que doideira, mano. Não hypei. Quer dizer... É isso mesmo? Sem coach também. É isso mesmo? Tchau, tchau. eu sei que o mundo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.